Primeiramente, o nematóide é um organismo que depende exclusivamente da planta para sua alimentação, desenvolvimento e reprodução. E a importância dele no cenário agrícola, ele vem crescendo gradualmente, todos os anos, em função do desconhecimento do problema, em alguns casos por parte do produtor. E esse tipo de informação que diversos laboratórios prestam de identificar e quantificar as espécies de nematóide presentes, ela é crucial, porque ao passo que o produtor começar a ver que o nematóide é um organismo presente da área dele e que se ele não cuidar o sequenciamento de cultivos, obviamente a tendência é que as populações das espécies cresçam na área e comecem a impactar diretamente. Quando a gente vai para níveis de estratégia de manejo, aí entra um outro problema, que é o modelo como se pensa para manejar nematóide, às vezes ele segue algum modelo de outras áreas. E o nematóide é um organismo que precisa ser manejado de maneira integrada, onde eu preciso ter informações de materiais com baixo fator de multiplicação, ajustado com ferramentas químicas e biológicas integradas, bem como a questão de rotação com plantas não hospedeiras. O Instituto presta esse tipo de serviço de mapeamento e tentar entender por que esse problema tem crescido safra após safra. Então, uma das tomadas de decisão é a base. Eu preciso saber o que eu tenho para, em frente, buscar estratégias integradas ao longo dos anos para que eu venha a reduzir essa população no ambiente e ele não impacte, de alguma forma, na produtividade. Na verdade, o manejo em si é de convivência. A gente não fala nem em erradicação, porque não tem como eliminar algo que é natural do solo.